Palma na mão As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuvas, homem, quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se quando tem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete bem, vai no pé Por exemplo, esteja embora Pode acreditar que o mundo te amarela Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete bem, vai no pé Por exemplo, esteja embora Ai, meu Deus do céu SP SP Quem tá solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na... Solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão que tá bonito Ah, olha o nosso sombra como tá Cheio de gatinha pra samba E o povo na palma da mão É, batuco pra você dizer no pé Tem samba pra elite, pra ralé Do povo na palma da mão A mulherada vai descendo até o chão Regolando até o chão Mexendo até o chão Quebrando até o chão Provocando pra valer Rapaziada toda na empolgação Perdendo uma noção Dispara o coração Só na exalação Querendo se envolver A mulherada vai descendo até o chão Rapaziada toda na empolgação Perdendo uma noção Dispara o coração Só na exalação Querendo se envolver Quem tá solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão que tá bonito Tá solteiro dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bota o cara Quem tá solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão que tá bonito Tá solteiro dá um grito Quer beijar na boca dá um grito Quem não pegou ninguém dá um grito Bate na palma da mão Esse samba é bem quente e alegro, povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegro, povão Segura a galera na palma da mão Segura a galera na palma da mão Quando ela chega, ela consegue quebrar Quando ela chega, ela consegue quebrar E pede o cara do tantamba batucar O do pandeiro, um batido pra valer Quando ela chega, ela consegue quebrar Quando ela chega, ela consegue quebrar E pede o cara do tantamba batucar Ela samba diferente De um lado pro outro, pra trás e pra frente Mexendo com a cuca da gente Ela não é brincadeira Tá embaixo, tá em cima, levantando as canelas A raça é sandália, levanta a poeira do chão Só que essa massa tá bom Na palma da mão De parte do alto, ela entende No meio da quadra, ela é atração Só que essa massa vai valer Não quer nem saber Quem olha fica de bobeira, de queixo Saindo querendo, querendo aprender Ela quer zoar Quando ela chega, ela consegue quebrar 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 Quando ela chega que ela conseguiu quebrar Quando ela chega que ela conseguiu mexer Impede o cara do tantamba batuquear E o do pandeiro batido pra valer Quando ela chega que ela conseguiu quebrar Quando ela chega que ela conseguiu quebrar Quando o pandeiro batido pra valer E aí, gente! Palma, dama! Lalaia, lalaia, lalaia Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro Na hora que o sol se esconde e o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo quente que conta a quadra Que conta histórias para minar O senhorzinho vai procurar Na hora que o sol se esconde e o sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colo quente que conta a quadra Que conta histórias para minar O senhorzinho vai procurar Acaba pro cochilar, já lá, já vai murmurar Histórias faladina Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa Tô vivo a você que eu não sou mais vício Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa Eu não sei se ela fez cheitiço Mas com balcões assim Eu só sei que estou bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem que isso por todo mundo Eu deixei de ser pá de cana Eu deixei de ser pá de cana Aumentei minha fé em Cristo Aumentei de ser por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem reclamar E antes do galo cantar Já tô A noite volto pro lar Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no pé Bastou Provei pra você que eu não sou mais vício Não perco mais o meu compromisso Não trai nem troca minha patroa Provei pra você que eu não sou mais vício Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troca minha patroa É que eu gosto de parte do alto De parte do alto De parte do alto Com muito orgulho Sou um batideiro Tá no samba no coração Não perco mais o meu compromisso Escorreguei, não caí, consegui me segurar Sou bomba de berço e não posso vacilar E se não bate palma, não canto repondo De repente merece o meu perdão Mas saiba você que jamais irá me perdoar E se não bate palma, não canto repondo De repente merece o meu perdão É que eu gosto de samba, de roda, de pátio do ar Samba de terreiro com muito orgulho É que eu gosto de samba, de roda, de pátio do ar É que eu gosto de samba, de roda, de pátio do ar Com muito orgulho, seu guardequeiro Traga o samba no coração Também jogo capoeira De repente merece o meu perdão Mas vou deixar o meu perdão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Na Bahia tem uma igreja que é ouro só Que é ouro só Que é ouro só É de ouro também a coroa do rei maior Do rei maior Do rei maior Na Bahia tem uma igreja que é ouro só É de ouro só É de ouro também a coroa do rei maior Quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar Ajoelhou no vovém vai ter que rezar Quem sabe fazer sorrir, também sabe fazer chorar Ajoelhou no vovém vai ter que rezar Sei onde ela mora, mas eu não vou lá Sei na quarta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro Sei onde ela mora, mas eu não vou lá Sei na quarta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro, mas eu sou Quem ela pensou Só porque eu moro no cubo e não é que o costume é uma vida ruim Eu não vou à procura dela, não quero que ela procure por mim, Bruninho Todo mundo tá sabendo, sempre fui um bom rapaz Não vou à procura dela, não sou de correr atrás Mas eu sei Sei onde ela mora, mas eu não vou lá Sei na quarta-feira onde ela está, mas eu não vou Eu confesso que não vou Moro no morro, mas eu sou quem ela pensou Moro no morro, mas eu sou quem ela pensou Moro no morro, mas eu sou quem ela pensou Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Pra tudo se tem um jeito, a vida é mesmo assim Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Pra tudo se tem um jeito, a vida é mesmo assim Uma vida amargurada Uma vida amargurada Uma vida sem um dia Encontrando o lenitivo Essa vida está curada Se na falta de carinho, novo amor pode chegar E acabar com o desespero de quem sabe esperar Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Pra tudo se tem um jeito, a vida é mesmo assim Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Moro no morro, mas eu não sei Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Não fica se torturar, porque todo amor tem fim Se não sabe como está, dá direito onde pisar Se feliz deseja ser, acha um tempo pra colher Fizeram o trabalho perfeito, jogaram pra cima o sonhado A gente que leva no peito, a velha corrente de asas Fizeram o trabalho perfeito, jogaram pra cima o sonhado A gente que leva no peito, a velha corrente de asas Bate na palma da mão, axé, eu quero axé Acha, eu quero achar pra melhorar A força do pensamento é quem traz bom tempo e faz positivar A força do pensamento é quem traz bom tempo e faz positivar Velha, velha, porém muitos anos de glória A raiz do samba tem muita história pra contar O samba fez seu nome, traz nos anais muitos carnavais Foi o canto desses maiorais, canto de nossos ancestrais Foi, ainda é, deixem caçada e genha nos ensinar O lindo canto que faz implalar, principalmente a alma E então, caindo nas graças do povo, o samba velho é sempre novo E então, caindo nas graças do povo, o samba velho é sempre novo A velha quadra, a velha quadra que quase a nossa bandeira O presente na roda de bamba é lenha na fogueira Que queima sem cessar, é só instante É tão marcante A mocidade é que traz o valor da mesma E traz orgulho a lembrar que bamba De ser velha não almeja, almeja ser mais um Na galeria dos imortais Por enquanto escuta um samba do velho rapaz Por enquanto escuta um samba do velho rapaz Almeja ser mais um A galeria dos imortais Por enquanto escuta um samba do velho rapaz Oh velha, velha Já dizia Já dizia Já dizia Já dizia Já dizia Que garota bela me faz um favor, me faz um favor Vai lá, vai lá Já faz muito tempo que eu tô sabendo Quem ama tem amor pra dar E aquele que não chora não mama Porque não tem onde mamar Se você achar que é certo Misturei tudo Nada eu posso fazer do seu Nicolau E o Aurora, Aurora Que pena você foi embora Aurora Nosso amor que já tinha raiz Aurora Diz o ditado quem perde é quem chora Agora Eu canto pra não sempre A dona tristeza com a melancolia No meu dia a dia não vão se criar Por isso que eu canto sem reza de frato Rolarem meu moço a noite em que lá Quem é que não gosta de amor? Não sou eu Se você não faz mais amor Já 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 Por isso que eu canto bem Me diz quem é Já Sou eu Se você não faz mais amor Já Por isso que eu canto bem Já vou ver, não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter, menina Seu coração, não aguento mais Nasceu uma paixão Deixa eu ter, menina Seu coração, olha no seu olhar Com esse teu beijo, minha doce ilusão Deixa eu ter, menina Seu coração, tem o cabelo Cuiure, o trio e o bichão Deixa eu ter, menina Já tô provando que ela é a dona do meu coração Deixa eu ter, menina Seu coração, ei Deixa eu ter, menina Seu coração, deixa eu ter, menina Seu coração, deixa eu ter, menina Quem não tem cabelo Não carrega trança Quem não tem amor na Bahia Não guarda lembrança Quem não tem cabelo Não carrega trança Quem não tem amor na Bahia Cachiguele, catiguele Moina Bahia queimou Queimou, deixa queimar Moina Bahia queimou Queimou, deixa queimar Moina Bahia queimou Eu pisei na folha seca, vim fazer chuá chuá Eu também pisei na folha seca, vim fazer chuá 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 chuá, chuá 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 Palma da mão, vambora! Quem tá em casa aí, bate na palma da mão, vambora! Juro por Deus que não minto, com sinceridade eu vou lhe falar porque Eu pisei na folha seca, vim fazer chuá chuá Eu também pisei na folha seca, vim fazer chuá 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 Bandeiro Chuá chuá Bandeiro Chuá chuá Bem cansado de Bacuante, me mandei pro Ceará Mas eu fui passear, fui passear no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim, tenha paciência Ceará voltou, Santo Antônio vai chegar Ceará voltou, Santo Antônio vai chegar Amigo, se for da Recife, me traga um rifle de calo amarelo Também me traga uma caixa de bala que dê no calibre do meu Panamelo Se você for da Bahia, me traga uma caixa de bala do mundo Eu preciso punição pra voltar no oitão e pegar um por um Mas eu fui passear, fui passear no norte Gostei muito, tive sorte, conheci o Ceará Meu Ceará Encontrei uma cearense que gostou de mim Puta que pariu Eu não quero mais ouvir Ceará voltou, Santo Antônio vai chegar Ceará voltou, Santo Antônio vai chegar Eu, Bahia Morena, moreno Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morena, moreno Morena, moreno Água do mar te molhou O sol da Bahia te queimou Seu corpo morena, moreno Baiana serrana, Baiana serrana Eu queria partir Ela me pediu Para eu não ir Laia, laia, dizendo Se eu abandonasse a ceguinha Ela jamais Seria minha Então Eu resolvi a ficar Pra não ver a minha Bahia Chora Pra não ver a minha Bahia Chora Mandou coisa a tinta do primeiro batalhão Uma brisca no morro do juramento Foi tremendo buco buco Foi tremenda confusão Tô de morro na minha esquina Cacetate de borracha Não pode botar Foi em cima do nome Eu dou em baixo que manda Poxa ele Da polícia militar Mas sereiro Sereiro Serás minha A vida feliz A vida feliz Bem longe daqui Vamos provar Só tem duas coisas Que pode impedir Você é só que me perguntará Bem que será Olha eu que pensei Te responderei A sombra da inveja Meu cobre de amor Teu olhar tá me dizendo que você quer me namorar Mais papai Пос leem pra aplaudir Pra ia responder Mas papai não quer descer Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Semana vem menina, moça Vem menina, moça Bate na palma da mão Palma da mão Vem menina, moça Vem menina, moça Vem menina, moça Chama, Yuri Alô, lixão Alô, Bruno Alô, Dril Tá gostoso de te ver Tô querendo ficar Já é tarde, meu bem Tá na hora de ir Tá gostoso de te ver Tô querendo ficar Já é tarde, meu bem Tá na hora de ir Ai, o dia já caiu Vou embora Ai, o dia já caiu Vou embora Essa vida agitada Tá gostoso de te ver Tá gostoso de te ver Tô querendo ficar Mas o meu pensamento Mas o meu pensamento Te lendo comigo Seja onde for E a saudade batendo Um boto correndo Pra ver meu amor Ai, o dia já caiu Ai, o dia já caiu Vou embora Ai, o dia já caiu Vou embora A gostoso de me Su ato E a saudade É nada? Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá no cacique e samba Não fique de barra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, com o policia e com o que não dá Já tô preparando jantar Vem pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Veja o centro em perego de atura É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar um qualquer Puxei na Bahia um axé De olho num cacarajé Ganhei uma preta no candomblé Os caras acham mulher em qualquer lugar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Cai só um pouquinho Não, cai legal, cai legal Mais partida ainda Minha musa inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria duradoura Sempre no meu coração Eu hei de guardar seu nome Eu hei de guardar seu nome Minha musa inspiradora Minha fé, minha paixão Alegria duradoura Sempre no meu coração Eu hei de guardar seu nome Não se deve ser ingrato Cuspe no prato que conta Eu hei de guardar seu nome Se não fosse a tua ajuda Eu morreria de fome Eu hei de guardar seu nome Eu hei de guardar seu nome Eu hei de guardar seu nome Essa noite eu vou te deixar no sereno No sereno, no sereno Essa noite eu vou te deixar no sereno No sereno É pagode, nego, velho Tenho mil razões Já não te deixar no sereno Eu hei que eu tenho Tenho mil razões Já não te deixar no sereno Minha preta O que queres de mim Se não for muita coisa Eu poderei te dar Banho de água, de cheiro Embaixo do chuveiro Pra me perfumar Eu quero, quero Dancer no bolero Um samba, canção Porque eu não quero O vilero, lero Porque eu não tolero Essa malgrima Essa noite, meu velho Essa noite eu vou te deixar no sereno Foi no sereno Foi no sereno Foi no sereno Essa noite eu vou te deixar no sereno Foi no sereno Foi no sereno Foi no sereno Tenho mil razões Essa daqui é por richão e por cabelo Tenho mil razões para te deixar no sereno A noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde vou Ai, que saudade do meu A noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde vou Ai, que saudade do meu Vai cabelo Andei por aí Pra lá e pra cá Mordei caixambi Parei no irajá Quase me perdi Pra lá de Xeném Meu bem não pintou Ai, que saudade do meu Amor A noite já foi A noite já foi Já é madrugada O dia já vem E eu não fiz nada Não sei de onde eu vim Nem pra onde vou Ai, que saudade do meu Amor Ai, que saudade do meu Amor Ai, que saudade do meu Segura aí